Saudações, leitores e seguidores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Núcleo de Formação Liberal. Para aqueles que não conhecem a iniciativa, esse projeto é uma parceria de várias instituições. A formação das instituições que integram o projeto já se alterou ao longo do tempo. Hoje, nós estamos com o Instituto Liberal, representado aqui por mim, o Instituto Libertracia, o Instituto Liberal do Nordeste e o Instituto de Formação de Líderes de Goiânia, que nos ajuda com a divulgação das nossas artes, mostrando os encontros, o conteúdo dos encontros. O Núcleo de Formação Liberal é uma iniciativa que tem o objetivo de qualificar as reflexões e a formação de pensamento dos nossos ativistas liberais, através da oferta de um conteúdo, de um verdadeiro acervo em vídeo de análises introdutórias à obra de grandes autores liberais, alternando-se entre autores nacionais e autores internacionais. Nós sempre tivemos, nos primeiros anos deste projeto, três encontros por mês, sempre com textos selecionados de referência, um relator convidado proferindo uma breve palestra sobre aquele conteúdo e tentando, no conjunto dos autores, dos relatores, resumir, sintetizar os fundamentos das ideias do autor que está sendo estudado. Neste ano, nós optamos por fazer dois encontros, sendo o segundo encontro em formato com dois relatores, dois relatores complementando o conteúdo do primeiro encontro. Desde o começo do Núcleo de Formação Liberal, nossa tradicional recapitulação, nós já estudamos Hayek, Joaquim Nabuco, Edmund Burke, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Merqueor, Thomas Sowell, Antônio Paim, En Rand, o Biratã Borges de Macedo, Murray Rothbert, José Osvaldo de Mera Pena, José Ortega e Gasset, Tavares Bastos, John Stuart Mill, Rui Barbosa, Milton Friedman, John Locke e o Visconde de Uruguai. E neste mês, na verdade no mês de abril, nós estamos encerrando no comecinho de maio, nosso autor é ninguém menos que Adams Beach. Eu mesmo me ocupei da relatoria isolada do primeiro encontro e hoje nós temos dois relatores para o encontro duplo. Lembrando, aqueles que tiverem interesse de obter um certificado de participação, podem solicitar esse certificado através do link que aparece nos nossos materiais de divulgação, nos links de transmissão deste encontro ao vivo, tanto no Facebook do Instituto Liberal, quanto no canal do YouTube do Instituto Libercracia, onde são feitas agora as transmissões ao vivo. Depois, o próprio Instituto Liberal aspeda todos os encontros no seu canal, mas não ao vivo. Ao vivo, você pode assistir e está assistindo nesse momento através de uma dessas duas opções. Os textos de referência do encontro de hoje são A Riqueza das Nações, de Adam Smith, e a teoria dos sentimentos morais, também de Adam Smith, com uma ênfase especial à parte primeira, a seção 1, o senso de propriedade, e a parte segunda, a seção 2, da justiça e da beneficência. E nós também indicamos a sugestão de um texto complementar da revista Mises, publicado da revista Mises por um dos nossos relatores de hoje, o Alex Catarino, que é a escola austríaca entre a tradição e a inovação. Está aí ele mostrando a edição da revista. Bem, representando o Instituto Libercracia aqui conosco, contando a bancada de hoje, mais uma vez nós temos o Adata, que também esteve conosco no primeiro encontro em que foi o relator. O Adata, obrigado por estar conosco aí nos dois encontros desse mês sobre Adam Smith. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui representando o Instituto Libercracia. Espero que vocês gostem de hoje da relatoria do Alex Catarino, mais do exército, debatendo um pouco as ideias de liberdade, principalmente a Adam Smith e os professores do liberalismo. Espero que se divertem, gostem. Será um prazer estar aqui hoje, numa noite de quinta, se deliciando um pouco desse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bem, representando o Instituto Liberal do Nordeste e também sendo um dos relatores da noite, nós temos conosco o José Zito Padilha. José Zito, que já dispensa apresentações para quem acompanha o projeto, está aqui conosco quase toda semana. José Zito, obrigado mais uma vez pela sua cooperação no núcleo de formação liberal. É sempre um prazer estar com vocês, viu, Lucas? Então, espero que todo mundo goste aqui da palestra, da relatoria do Alex Catarino. E também de algumas coisas que eu vou comentar, vou falar sobre Adam Smith e a grande riqueza intelectual. que ele é depositário, né, ou seja, ele vem de uma tradição, né, de grandes pensadores, justamente que surgiram após a Revolução Gloriosa, incluído o John Locke, assim, que também passou. Então, o Walter Smith é uma pessoa realmente fundamental, não só na história da economia, como ciência, né, mas, eu diria, de uma forma geral, é um dos poucos autores que, os poucos economistas, que pode figurar no panteão dos grandes pensadores universais. Então, aproveitem essa noite e espero que seja bem produtiva para todos nós. Obrigado, José Zito. E o nosso primeiro relator de hoje, a quem eu já passo imediatamente a palavra para a sua explanação solo, é o historiador Alex Catarino, que também é figura conhecida de todos nós, traz sempre o seu fã-clube para assistir os nossos encontros, quando ele vem participar, e já participou várias vezes aqui do Núcleo de Formação Liberal, ainda deverá participar mais vezes ainda esse ano. Então, Alex, brigadíssimo pelo seu apoio de sempre. A palavra é sua aí como o primeiro relator da noite. Mais uma vez, agradeço muito o convite. Inicio essa noite com uma cerveja preta, estirro irlandesa, fazendo um brinde que provavelmente, com certeza absoluta, foi feito várias vezes por Adam Smith, com seus amigos, Edmund Burke, Dr. Samuel Johnson e Sir Joshua Reynolds, dentre outros. Esto perpétua. Esse brinde, esto perpétua, que eu faço várias vezes, que seja eterno, é o lema da República de Veneza. E foi adotado em 1764 por Samuel Johnson, Joshua Reynolds e Edmund Burke, quando fundaram o The Club. O que foi o The Club? Uma sociedade literária que se reunia todas as segundas-feiras, às sete horas da noite, no segundo andar do hotel-restaurante Turks Head Inn. E eles, com muita cerveja, vinho, uísque, gin, comida, debatiam temas de literatura, temas de ética, temas de política. Todos os grandes intelectuais desse período, dessa chamada Era Georgiana, fizeram parte desse grupo. como, por exemplo, o poeta Oliver Goldsmith, o musicólogo e organista da Capela Real, Charles Burnett, o radical, o IG, político-liberal, amigo e adversário de Edmund Burke, James Fox, o historiador Eduardo Gibbons e muitos outros, médicos, advogados, parlamentares, nobres. E, provavelmente, neste grupo, muitos dos escritos de Adam Smith, antes de serem publicados, foram debatidos. Existem pontos em comum entre Adam Smith e Edmund Burke que merecem ser ressaltados. A historiadora americana Gertrude Humefot, em seu livro Caminhos para a Modernidade, no qual ela discute os iluminismos britânico, francês e americano, ressalta que as duas figuras mais importantes desse chamado iluminismo britânico foram Adam Smith e Edmund Burke. Nesta obra, ela dedica um capítulo a cada um dos pensadores. Em ambos os capítulos, ela discute uma questão que tornou-se constante na historiografia do século XX. O chamado problema dos dois Smiths e o chamado problema dos dois Burks. O que vem a ser isso? O chamado problema dos dois Adam Smiths, tema principal dessa minha relatoria hoje, é a questão de como conciliar por um lado um sistema moral defendido por Adam Smith em sua obra Magna, Teoria dos Sentimentos Morais, publicada em 1759, um sistema moral baseado na virtude da benevolência, com a sua visão econômica fundada no alto interesse, tal como expressa em sua obra mais famosa, Considerações acerca da natureza e das causas da riqueza das nações, publicada originalmente em 1776, na qual encontramos a famosa sentença, não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que devemos esperar o nosso jantar. Ninguém, salvo o mendigo, vive da caridade alheia. como conciliar esses dois universos? De um lado, uma ética pautada na benevolência, do outro lado, uma teoria econômica pautada no alto interesse ou no egoísmo. Já em Burke, nós temos o problema inventado inicialmente por seu ex-amigo e posteriormente adversário, Thomas Paine, em Os Direitos do Homem, numa ideia de que Burke foi na juventude um liberal que apoia o processo de independência dos Estados Unidos e, diante da Revolução Francesa, se torna um conservador. então teríamos o jovem Burke liberal e o velho Burke conservador. Goethe do Humefarp é enfática em dizer que não existem dois Burks, assim como não existem dois Adams e Mitz. ambos os pensadores apresentam uma linearidade em suas críticas. O mesmo velho Edmund Burke que, em 1790, critica os excessos da Revolução da Revolução Francesa, o racionalismo dos filósofos franceses, as ideias abstratas que foram a base desse movimento revolucionário, o sentimentalismo russoniano, é o mesmo Burke que, em 1756, estava criticando o racionalismo e o sentimentalismo dos filósofos franceses, de Lorde Bolingbroke e de Rousseau. Há uma continuidade. O mesmo Edmund Burke que, em 1774, defendeu os direitos dos colonos ingleses nas Américas, de que não deveria haver tributação sem representação, foi o Edmund Burke que passou a maior parte da sua vida desde de sua vida parlamentar, desde 1787 até 1794, numa imensa batalha de um processo de impeachment contra o então governador das Índias Orientais, Warren Harstens. Ou seja, a defesa da liberdade não se deu apenas em relação aos colonos americanos, na juventude, na meia-idade, digamos assim, mas também na velhice em relação aos colonos indianos. Adam Smith, do mesmo modo, mantém uma linearidade nessas discussões éticas e econômicas. Adam Smith sempre considerou sua obra-prima a teoria dos sentimentos morais, lançada originalmente em 1759 e que o autor ao longo de sua vida reeditou inúmeras vezes, sempre revisando o texto, só que nunca modificando o raciocínio geral. Adam Smith, que morre em 1790, poucos meses antes de morrer, publica mais uma edição dessa obra que ele tanto apreciava. Como entender estes aparentes dois universos de Adam Smith? Não há um fosso entre teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. em verdade, uma obra complementa a outra. Este é meu objetivo nessa apresentação de hoje, mostrar a conexão entre teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. Só que antes disso, é importante entendermos o que está na base última do surgimento do liberalismo. Aquilo que autores como Liu Strauss ou Pierre Manin chamaram de problema político-teológico da modernidade. ao longo da Idade Média existia uma cristandade ocidental. A unidade religiosa garantia uma unidade moral. Com a Reforma Protestante iniciada em 1517, essa unidade é rompida. Nós temos várias igrejas cristãs surgindo. Guerras religiosas nos séculos 16 e 17. E aqui, mais uma vez, eu recomendo a belíssima edição lançada em língua portuguesa pela editora Papo Books do livro A Crise do Século 17, do historiador Hugh Trevor Hopper. Essa obra mostra toda essa guerra religiosa que antecede o surgimento do liberalismo, que vai culminar em todo o embate da chamada Revolução Gloriosa de 1688, quando o legítimo monarca católico, James II, é afastado pelo parlamento, foge para o exílio e seu genro e sobrinho, juntamente com sua filha, os futuros monarcas, William III, Mary II, protestantes, chegam na Inglaterra. Alex, só um minutinho, desculpa cortar o seu raciocínio, mas para mim não está dando problema nenhum, mas a plateia e o público estão dizendo que o som está picotando. Será que não tem como tentar sair e entrar de novo para ver se melhora para eles? Ops, vamos lá então. Mas eu acho que aqui deve ser a internet, mas vamos ver aqui, vou sair e voltar. Pelo menos uma tentativa. Não, a gente segue, paciência. Eu estou vendo perfeitamente, não está dando problema não. Só aguardar para ver se a gente consegue atender a demanda que veio nos comentários, mas para a gente aqui que está participando da transmissão, aqui para mim a fala do Alex está contínua, não está dando problema nenhum. Não sei se o Adatan e o José Zito estão tendo a mesma experiência. Aqui está ok, não está dando problema na fala não, está bem limpo aqui, sem picotar. aqui está dando para ouvir, entendeu? Assim, quase perfeito, pode ser que esteja alguma coisinha assim, mas é normal isso aí, não sei, pode ser que o pessoal em outros locais não esteja com a mesma, a minha internet aqui é boa também. O internet local, não é muita gente reclamando ou algumas pessoas? não é muita gente não, mas eu acho que vale a gente fazer só uma tentativa para ver se faz alguma diferença. Vamos ver se faz alguma diferença. Ele está aí. Oi, Alex. Voltando. Melhorou o som? Pois é, para mim está ótimo, acho que vamos seguir. vamos seguir. Bem, como eu dizia, nessa Revolução Gloriosa temos o consenso entre a coroa britânica e o parlamento. E, na base, o líder desta oposição, a Jaime II, era William, era Anthony Ashley Cooper, primeiro conde de Shaftesbury, patrão de John Locke, que era o seu médico. Quando Anthony Ashley Cooper, o primeiro conde de Shaftesbury, morre no exílio da Holanda, na Holanda, quem assume a liderança desta oposição ao monarca de Jaime II, é seu médico, John Locke, que volta para a Inglaterra no mesmo navio que os monarcas William III e Mary II. os monarcas morrem, primeiro Mary, depois William, assume o trono a irmã de Mary, Anne, também filha de Jaime II, que reina até 1714. Locke morreu em 1704. E, na morte, tem a grande disputa. o trono volta à descendência católica de Jaime II, na figura do pretendente James III, toda a questão jacobita, ou passa para a linhagem protestante dos Hanover's. E aconteceu a segunda posição. O eleitor de Hanover torna-se o monarca Jorge I, sucedido por seu filho, Jorge II, que, por sua vez, é sucedido pelo monarca Jorge III. A grande produção intelectual, tanto de Adam Smith quanto de Edmund Burke, se dá no reinado de Jorge III. O momento do consenso parlamentar, as disputas, aí sim com Jorge III, entre a coroa e o parlamento, Burke se torna um wig opositor das tentativas de controle de Jorge III, Adam Smith também, só que enquanto Burke segue uma carreira parlamentar, Adam Smith segue uma carreira acadêmica. No entanto, Burke, como eu havia dito, publicou uma vindicação sobre a sociedade natural em 1756. Em 1757, ele publica sua obra uma investigação acerca do sublime e do belo. Um tratado que não é meramente de estética, mas que toca também em muitas questões éticas. Adam Smith, em 1759, dois anos após Burke, publica o seu tratado de ética, uma teoria dos sentimentos morais. É interessante que ambas as obras, tanto uma investigação sobre o sublime e o belo de 1757, dita por Burke, quanto Tira dos Sentimentos Morais de 1759, são caudatárias de um pensador, Anthony Ashley Cooper, terceiro conde de Shaftesbury. Neto do patrão de John Locke, o primeiro conde de Shaftesbury, e discípulo de John Locke. Shaftesbury pega a base do pensamento justnaturalista Lockeano, volta a algumas bases clássicas da filosofia de Platão e de Aristóteles e tenta oferecer uma resposta a um dos problemas inerentes a esse chamado problema político teológico da modernidade. Quais são esses problemas? O primeiro é a questão da tolerância religiosa. Razão pela qual o chamado pai do moderno liberalismo, John Locke, ao escrever, ao regressar à Inglaterra, publica entre 1688 e 1694 as suas quatro cartas sobre a tolerância. era preciso parar a guerra civil entre as diferentes denominações cristãs. A tolerância religiosa tornava-se uma necessidade para a ordem pública, para que não tivéssemos aquilo que Thomas Hobbes chamou de a guerra de todos contra todos no seu livro Leviatã, e que é descrita como a guerra civil inglesa em seu livro Perremote, ou Longo Parlamento, onde ele descreve os acontecimentos entre 1640 e 1651, que acarretaram em 1649 na decapitação do rei Charles I, pai do deposto monarca de Hein II. Então, esse é o primeiro ponto deste chamado problema político-teológico moderno, a necessidade de uma tolerância religiosa. O segundo é a importância de se apontar os fundamentos, a natureza a extensão e os limites do governo civil. Locke apresenta isso nos dois tratados sobre o governo representativo. Mas um terceiro problema ficou em aberto. Como orientar a ação humana dos indivíduos em sociedade de modo ético? Quais princípios morais deveriam orientar a ação humana? Uma primeira tentativa de resposta é dada pelo cético francês Pierre Bayle com seu dicionário filosófico, que cria uma importante ruptura no pensamento moderno e lança muito das bases deste iluminismo britânico e francês. Pierre Bayle, um leitor de John Locke, que influencia a obra de autores posteriores, dentre os quais Anthony Ashley Cooper, terceiro conde de Shaftesburg. Shaftesburg, em seu livro Caráter e Maneiras, vai defender que o fundamento da ética é um sentimento moral que nos faz agir com altruísmo em relação ao nosso próximo. Em resposta a esta visão otimista de Cooper, esse discípulo tanto de Locke quanto de Platão e de Aristóteles, o médico holandês Bernard Mandeville lança a sua satírica fábula das abelhas. Um longo poema no qual defende que os vícios privados geram benefícios públicos e que a base desse sentimento moral não é o altruísmo, como defendia Shaftesburg, mais o egoísmo. E aí temos o maior embate filosófico do século XVIII, infelizmente esquecido em nossos dias. Desse embate vão sair os três grandes sistemas éticos liberais. Um, o utilitarismo de Jeremy Benton e de John Stuart Mill. Dois, a ética deontológica de Immanuel Kant. E três, a teoria dos sentimentos morais, cujo ápice da discussão é Adam Smith. Adam Smith, na verdade, oferece a posição final de um longo debate iniciado por Shaftesburg e Mandeville, que continua com outros autores, dentre os quais eu destaco os nomes de Gerson Carmichael, Francis Hutchison, David Hill, Samuel Butler. Os quatro autores tiveram relações tanto com Adam Smith quanto com Edmund Burke. Butler é a principal influência do pensamento anglicano de Edmund Burke e a principal influência na conclusão do debate com Adam Smith e uma fonte lida por Immanuel Kant também. David Hill, amigo pessoal de Adam Smith e de Edmund Burke, que participou de muitas reuniões com ambos às segundas-feiras no The Club para tomar uma cerveja e conversar. Esto perpétua. Francis Hutchison foi o grande mestre de Adam Smith e antecessor do Escocês na cadeira de filosofia moral da Universidade de Glasgow na Escócia. Cadeira essa que dizem que no concurso em que Adam Smith tornou-se professor concorreu também Edmund Burke, que por ser um irlandês foi preterido em relação ao Escocês. O nacionalismo escocês falou mais forte. Manteremos na nossa Universidade de Glasgow um titular que seja escocês, não um estrangeiro irlandês. E Gerson Carmichael, o fundador desta cadeira de teoria dos sentimentos morais em Glasgow. O curso criado por Gerson Carmichael consistia em quatro anos de aulas. No primeiro ano eram ensinadas questões de religião natural, ou seja, discussões sobre deísmo, questões teológicas, questões epistemológicas, questões ontológicas, questões lógicas. Na obra de Adam Smith, a maior parte dessas reflexões se perdeu. No segundo ano, mas encontramos essas discussões nas obras de Mandeville, de Samuel Clark, de Francis Hutchison, de modo que é possível reconstruir um pouco do que Adam Smith pensava acerca da questão. O segundo ano deste curso eram discutidos os fundamentos morais dessa teoria, os fundamentos éticos, dessa teoria dos sentimentos morais e os diferentes sistemas éticos. O resultado deste segundo ano de curso de Adam Smith se encontra em sua obra de 1759, Teoria dos Sentimentos Morais, cuja primeira resenha escrita sobre ela foi publicada no mesmo ano na edição de 1759 do periódico The Annual Register, cujo editor e redator único era ninguém mais, ninguém menos do que Edmund Burke. O mesmo Edmund Burke que em 1776 publica no mesmo periódico a primeira resenha de A Riqueza das Nações e que não viu contradição nenhuma entre ambas as obras, tal como enfatizada principalmente a partir do nosso cordial inimigo John Stuart Mill, que dentro de um projeto utilitarista tenta eliminar a base moral apresentada por Adam Smith para reforçar uma visão positivista utilitarista da ciência econômica, tal como feito anteriormente por seus mestres Jeremy Benton, David Ricardo e seu próprio pai James Mill. A necessidade de uma completa separação da economia em relação à ética, algo que Adam Smith nunca tentou fazer. E após John Stuart Mill por intermédio de William Stanley Jevons, de Alfred Marshall, de John Maynard Keynes, cada vez mais se adentrou neste caminho de uma separação total entre economia e ética. e este em parte um dos problemas, inclusive da aceitação da posição da escola austríaca de economia, especialmente em autores como Murray Rothbard ou Hans Herman Hope, que se recusam a abrir mão dos princípios éticos para uma liberdade econômica e uma visão política. A defesa do livre mercado é uma defesa de uma ética da liberdade. a crítica ao intervencionismo inerente à democracia ou deus que falhou é um argumento moral. Mas voltando a Adam Smith, segundo ano, teoria dos sentimentos morais. No terceiro ano, ele fazia as suas conferências sobre jurisprudência, ou seja, filosofia do direito. cujos rascunhos das notas de alguns alunos estão publicadas nesse livro de Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, Leitura sobre Filosofia do Direito. No quarto ano, Adam Smith, seguindo o programa implementado por Gerson Carmichael, que foi adotado por Francis Hutchison, ele ensinava questões práticas de ética. Parte dessas discussões tomaram forma em seu livro de 1776, A Riqueza das Nações. Adam Smith, em teoria dos sentimentos morais, começa a sua discussão a falar sobre a natureza da ação humana. Interessante, caminho semelhante, em parte, ao tomado por Ludwig von Mises em seu tratado ação humana. Após falar sobre a propriedade da ação, ou seja, que é próprio da ação humana, Adam Smith inicia a primeira sessão, que aqui eu indiquei, falando sobre a simpatia e os prazeres da simpatia mútua. Nessa discussão sobre o senso de propriedade, ou seja, o senso do que é próprio à natureza humana. O homem, por intermédio desta virtude da simpatia, ele simpatiza com o seu semelhante e ele tem um prazer mútuo com o que acontece de bom com os seus semelhantes, porque ele se coloca no lugar do outro e ele antipatiza com o que acontece de mal. Então, de certo modo, as afeições morais nossas pelo bem se dá pela ideia de que nós não queremos que a mazela que ocorre com o nosso semelhante ocorra conosco. E aí a importância da benevolência. E, após uma série de discussões, que eu não quero me alongar, porque eu quero me ouvir o nosso amigo José Zito à exposição dele, ele, na sessão dois, vai falar já na sessão dois da parte dois, e aí sim é importante ressaltar isso, ele vai falar de justiça e beneficência. mesmo tendo reconhecido que a benevolência é importante para uma ética social, para a manutenção do bem na sociedade, independentemente da intervenção estatal, da visão política, jurídica, ele diz que a justiça é mais importante que a benevolência. Então, para Adam Smith, este sentimento moral deve levar o indivíduo livremente, por simpatia ao próximo, a praticar a justiça e a benevolência. Eis a visão de Adam Smith. Mais à frente, nessa obra, na parte cinco, quando ele vai falar sobre diversos sistemas morais, ele acaba, desculpa, na parte sete, desculpa, na parte sete, quando ele fala de diversos sistemas morais, ele fala em uma sessão dos chamados sistemas perniciosos. e ele se refere àquele que não devemos nomear. Não, não se trata de Lord Valdemar, mas sim de Bernard Mandeville. Quando nós pegamos o romance Tom Jones de Henry Fielding, no começo do romance, Henry Fielding diz que Tom Jones tinha esse defeito de seguir aquele filósofo que não devemos nomear, Bernard Mandeville, o homem que desnuda a hipocrisia humana. E Adam Smith aponta todos os erros da perspectiva egoísta de Bernard Mandeville. Erros esses que são válidos hoje em nossos dias para refutar o sistema de Ayn Rand. Adam Smith, séculos antes de Rand, já ofereceu o antídoto para esse veneno. Só que Smith diz que existe um ponto em que Mandeville está correto. E ele não responde. A grande resposta, de acordo com todos os analistas, incluindo o professor Eduardo Gianetti da Fonseca, em sua tese de doutorado, vícios públicos, benefícios privados, a ética na riqueza das nações, demonstra que a riqueza das nações é uma demonstração de onde o alto interesse gera benefícios públicos no campo da economia. Razão pela qual o grande divulgador das obras de Adam Smith em língua portuguesa, José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, mesmo reconhecendo como seu amigo Silvestre Pinheiro Ferreira a importância do sistema representativo, sabia que ele era insuficiente. Seria necessário para se ter uma sociedade verdadeiramente liberal, fundada na justiça, na propriedade, na liberdade, que também tivéssemos uma base de uma moral social, riqueza, de orientação de santos morais, e uma base no livre mercado, a riqueza das nações. É um livro que está esgotado, mas é fácil de encontrar em Cebos, eu recomendo, Fundamentos da Moral Moderna de meu finado mestre Antônio Paim, obra que vai esclarecer muito vocês essas questões. Encerro por aqui, lembrando que tanto em Teoria dos Sentimentos Morais, quanto em A Riqueza das Nações, Adam Smith fala da mão invisível que não seria nada além do que aquilo que Frederic Auguste von Hayek chamou de Ordem Espontânea. Agradeço a todos pela atenção, peço desculpas por ter me alongado um pouco mais, isso é um tema que me agrada muito, eu dei durante muitos anos, no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, inclusive, entre 98 e 2002, várias aulas sobre essa questão da teoria dos sentimentos morais, eu acho que é algo que nós precisamos redescobrir, sejamos liberais ou conservadores. Adam Smith, assim como Edmund Burke, é um patrimônio comum para liberais e conservadores. Uma boa noite a todos e é isso o perfeito. Mais uma vez, a gente agradece a riqueza da explanação, sempre tentando encontrar uma desculpa para beber mais um pouco. Eu ia perguntar se não esquentou, não é? Respeitamos, como bom conservador, respeitando as tradições, está aí Marina, Otávio Piascovski, saudando no público mais uma vez a sua participação. Antes de nós interagirmos, José Zito, sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Obrigado, Lucas. Bom, eu começaria a minha fala destacando o tempo, o tempo assim miraculoso, um século realmente de grandes transformações e grandes luzes, o século do iluminismo. Adam Smith viveu praticamente todo esse período que se convenceu ao chamar de iluminismo. Ele faleceu em 1790, ou seja, um ano após a Revolução Francesa. Ele nasceu em 1723, e foi um período extraordinário de grandes pensadores, mas que a origem de toda essa movimentação intelectual a gente pode encontrar alguns séculos atrás. eu acho que esse século do iluminismo do qual Adam Smith foi um grande, um dos maiores protagonistas, ao menos na questão da filosofia moral e da ciência econômica, não seria possível sem o que se costuma chamar de renascimento. Ou seja, aquela catombe que tem praticamente com a destrução do Império Bizantino, a queda de Constantinopla e a fuga de sábios e manuscritos, muitos manuscritos que vão parar nas repúblicas estados comerciais, Venezes, e daí se estendem, são distribuídas, vão chegando a toda a Europa. então esse período do iluminismo foi muito importante porque começa-se questionar a visão da Igreja Católica, ou seja, a reforma foi um questionamento mais do ponto de vista religioso, da doutrina, mas já havia também muitos, começaram muitos questionamentos no campo de vista mais da ciência, do saber humano, em geral. Então você tem pessoas como Campanella, Thomas Moros, tem Copérnico, Galileu, e a Inglaterra, ela ocupa um espaço privilegiado nesse percurso, porque ela, apesar de ter sofrido todas as guerras religiosas do século XVI ao século XVII, guerras civis, inclusive, ela conseguiu, depois da Revolução Gloriosa, um processo de pacificação religiosa e também um processo de estabilização das liberdades civis, ou seja, com a paz veio uma maior segurança e com a paz religiosa principalmente, muitos pensadores podiam escrever as suas obras sem se preocupar em, digamos assim, em parar numa fogueira ou serem decapitados pelo verdugo. E, então, quero destacar aqui, por exemplo, o grande filósofo inglês Francis Bacon, que foi um dos primeiros a pleitear, digamos, na modernidade a ciência experimental e também queria destacar o filósofo Newton. Newton foi um pensador extraordinário, um pensador extraordinário. Eu acho que muita muita da ciência moderna não teria não teria sido possível sem o seu tratado sobre filosofia natural. E, então, se forma aí na Escócia o que talvez o Catarino já falou um pouco, que é uma escola mais ou menos de caráter escocesa, que era o Francis Hutchison, tinha também o Adam Ferguson e tinha o David Hume, tinha o Adam Smith e outros, como já foram citados também. Então, Adam Smith, ele conviveu com toda essa, com todos esses pensadores, essas pessoas, se tornou amigo, né, de Hume, mais ou menos, não tem uma data certa, mas foi, se supõe que seja em 1751 ou 1750, seja praticamente quando ele estava assumindo a cátedra, né, de Glasgow, de filosofia moral, e o Adam Smith foi realmente um professor, ou seja, ele sempre considerou aquele período de 13 anos em que ele foi professor em Glasgow como um dos períodos mais felizes da sua vida. Interessante que Adam Smith não era aquele tipo de professor, assim, muito metódico, assim, muito, digamos assim, organizado nas ideias. Às vezes, ele, ele, digamos assim, improvisava, divagava, mas depois, com o desenvolvimento da sua fala, ele ia organizando melhor as ideias, ia dando muitos exemplos, ele tinha um conhecimento muito ciclopédico de história, de tudo, né, ou seja, ele era uma pessoa, um erudito, então ele conseguia despertar a atenção dos ouvintes, dos seus alunos, e muita gente, muita gente da Inglaterra, de outras partes, da Europa, iam, acabaram indo, né, para Glasgow ouvir as suas preleções. Agora, ele foi um professor, né, e que nunca se casou, ele foi professor, mas nunca se casou. Ele dedicou-se durante toda a vida, morou a vida inteira com sua mãe, que tinha, perdeu o pai com um pouco, com poucos meses antes ele nasceu, o pai faleceu, e foi criado pela mãe, né, e era um menino até franzino com alguns problemas de saúde, mas graças ao cuidado da sua mãe, ele conseguiu crescer bem, se recuperar desses problemas da infância, né, e isso gerou nele uma grande afeição, uma vontade de dar, possibilitar à mãe, né, um retorno desse cuidado, né, ou seja, foi uma ligação muito estreita, afetiva, muito estreita entre a mãe do Adam Smith e o próprio Adam Smith. eu queria destacar aqui uma coisa que um dos primeiros, assim, organizadores da obra, né, de Adam Smith, alguns décadas depois, ele citou, assim, de umas fontes que ele pesquisou, que ocorreu, assim, um fenômeno, assim, na biografia de Adam Smith que é estranho, mas que ele merece ser citado. Ele conta, digamos assim, deixa eu ver aqui quem, acho que foi, bom, depois eu vejo isso aqui, mas vamos ver aqui, se eu consigo a passagem aqui. Vou citar aqui, certo? Quando contava há três anos, foi vítima de um incidente e, por ser bastante curioso, não se deve omitir do comentário de uma vida tão valiosa. Sua mãe o levara a Strathen Henry em visita a seu tio, o senhor Douglas, quando, certo dia, divertindo-se sozinho à porta de casa, foi sequestrado por um bando de vagabundos conhecidos na Escócia pelo nome de Latoeiros. Por sorte, o tio, logo de sentir sua falta, ouvindo dizer que um grupo desses vagabundos passara por ali, saiu a persegui-los pedindo ajuda a quem podia, até alcançá-los na floresta de Leslie. Assim, graças a seu intermédio, preservou-se um gênio para o mundo destinado não apenas a ampliar as fronteiras da ciência, como a iluminar e reformar a política comercial da Europa. Dugald Stewart, o autor que depois compilou uma parte da obra de Smith, e ele fez destacar isso, ou seja, eu quero destacar isso como, às vezes, a fortuna, a sorte, o incidente, o acaso, talvez, pode determinar o destino de uma pessoa, ou seja, uma casualidade que o tio tenha sido inteligente ou diligente a esse ponto de conseguir saber quem foi quem tinha sequestrado seu sobrinho, ir atrás e ainda achá-lo, ou seja, é uma coisa impressionante. Isso me chamou muita atenção, porque, às vezes, digamos assim, o destino de um grande pensador, como Adam Smith, está por um fio, e ele poderia ter se tornado qualquer outra coisa depois disso, menos Adam Smith, menos um pensador que revolucionou praticamente a filosofia moral, deu uma grande contribuição nessa área, e também foi o criador da riqueza das nações, que também foi uma obra fundamental, que, segundo os economistas, é a obra fundadora da ciência econômica. Mas a vida pessoal é feita de milagres também, mas não só a vida pessoal, acho que a vida das sociedades, às vezes, ela parece que é feita de milagres. Um dos milagres, até apontado pelo, acho que é Neil Ferguson, e outros autores mais que eu tenho lido, é que esse fenômeno que ocorreu na Inglaterra, de liberalização do comércio, de crescimento das manufaturas, que depois veio a se tornar uma torrente, incontrolável, assim que se chamou depois Revolução Industrial, a Revolução Industrial Inglesa, na Inglaterra, embora tenha causas e tenha sido possibilitada por outros fatores antigos, como as transformações no campo, nos feudos, a expulsão de lavradores que iam parar nas cidades, ou seja, a aglutinação de grandes massas nas cidades urbanas, mas é por um, é quase uma coisa muito ocidental, não estava, a Inglaterra não estava necessariamente fadada até essa Revolução Industrial, ou que tivesse acontecido naquela época, mas houve uma confluência de fatores, a Revolução Gloriosa, ou seja, a pacificação religiosa, e também a liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, digamos assim, embora essa liberdade não fosse absoluta. O David Hamm, por exemplo, não se tornou professor porque ele foi considerado uma pessoa, digamos, quase ateia, ou seja, não religiosa, propriamente, ou seja, pelo menos, defendia coisas assim que encontra a religião, e então ele não, evidentemente, não conseguiu ser professor, o David Hamm. E o Adam Smith, não, ele era uma pessoa assim, que tinha uma formação religiosa, e ele nunca, na verdade, abandonou o espírito, esse espírito religioso, que sempre conservou, mas também essas tradições éticas e morais da sociedade inglesa, porque a Inglaterra tinha esse lado dessa tradição, digamos, protestante, religiosa, católica, tudo, mas também tinha um, o inglês tinha um espírito prático, talvez derivado do fato de ser uma, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ser uma ilha, e que precisava, digamos assim, enfrentar os mares para conseguir comerciar e conseguir sobreviver de forma economicamente, digamos assim, mais vantajosa. Então, a Revolução Industrial, ele foi quase um milagre, entendeu? Foi um processo, um fenômeno quase miraculoso, e que o Adam Smith, ele presenciou tudo isso, ele presenciou, e por isso que ele começa, por exemplo, na Riqueza das Nações, no primeiro capítulo que ele fala é a divisão do trabalho, ou seja, ele cita a questão da manufatura de um alfinete, e ele diz que provavelmente se um artesão quisesse produzir alfinetes, talvez não conseguisse produzir 20 por dia, talvez não conseguisse produzir um por dia. No entanto, graças à divisão do trabalho, que era uma manufatura muito simples, muito simplória até, ou seja, pequena, mas conseguia juntar todo mundo na mesma sala, no mesmo galpão, e aí ele conseguiu identificar, às vezes para produzir um alfinete é necessário a divisão desse trabalho de produção em 12, em 13 tarefas. Claro que algumas tarefas podiam ser realizadas por uma pessoa, mais de uma tarefa podia ser realizada por uma pessoa, uma pessoa podia realizar três tarefas em momentos diferentes, mas essa divisão possibilitava que pessoas sem muita instrução, sem muito preparo, conseguissem produzir, aumentar a produção de uma forma que, digamos, cada um desses operários conseguia produzir 4.800, 4.800 alfinetes num só dia. Ou seja, ele observava isso e dizia que a divisão do trabalho era um dos procedimentos, dos processos que mais contribuíam para a produtividade e para a geração de riqueza e, consequentemente, para a prosperidade de um país. Ou seja, ele começava dessa realidade que ele estava observando no dia a dia. E, a partir daí, é que ele começa a tecer alguns comentários nas riquezas das nações que são muito baseados na sua filosofia moral. Muito baseados na sua filosofia moral. Então, a sociedade na qual ele estava vivendo e observando era, obviamente, uma sociedade comercial, complexa, mas ele dizia que nem toda sociedade era assim. E muitas sociedades não tinham praticamente divisão do trabalho ainda, eram povos mais bárbaros e que, às vezes, a maior parte das pessoas era obrigada a fazer, prover todas as necessidades de qualquer coisa. Ou seja, uma mesma pessoa tinha que ser, tinha que trabalhar com couro, com ferro, trabalhar na terra, ou seja, tinha que, um agricultor, por exemplo, ele tinha que ser capaz de produzir praticamente, às vezes, até suas próprias ferramentas, improvisar suas próprias ferramentas de trabalho, entendeu? Para que pudesse trabalhar. E, com a divisão do trabalho, com o surgimento dessa sociedade, digamos, comercial, mercantil, acontece que, digamos, as pessoas ficavam, possibilitavam uma especialização de funções, então, cada um se dedicava a uma só tarefa, a uma só produção de um único artigo e confiava, claro, que os demais fossem adquirir os produtos do seu trabalho. uma coisa que eu queria destacar aqui é que esse processo de, digamos, a formação dessa sociedade comercial, desse mercado, dessa economia de mercado, é um processo lento, é um processo que depende, obviamente, depende dessa tecnologia de produção, defende também de instituições, depende de uma coisa que se chama também confiança. como é que surge a confiança? Aí nós temos que ir em busca dos fundamentos morais que o Adam Smith pesquisou na teoria dos sentimentos morais. Então, quando ele diz, por exemplo, que não é da benevolência do padeiro que devemos esperar, digamos, que ele forneça o nosso pão, na verdade, digamos assim, isso aí é verdade por um certo lado, porque digamos, a ética, embora faça parte da existência humana, a maior parte das pessoas estava ocupada em produzir, trabalhar, produzir, e não está, e tinha um conhecimento muito limitado de, digamos, de tudo que acontecia em volta. então, quando você ia para a padaria, você, obviamente, você queria só o pão, e o padeiro, ele produziu, digamos, esse pão, não porque ele fosse bonzinho, necessariamente, mas porque ele estava trabalhando no seu próprio interesse, ou seja, era do interesse do padeiro produzir pão porque ele ia ganhar, ganhar dinheiro com esse trabalho, e todas as pessoas iam também se beneficiar dessas trocas, ou seja, a economia de mercados e a sociedade de trocas comerciais era uma coisa praticamente que vinha de uma, como o Adel Smith falava, de uma característica inata, digamos, do ser humano, que é trocar, que é comerciar, que é, ou seja, isso é uma coisa antiquíssima, se você for estudar na história da humanidade, você vai ver que o comércio, ou seja, a troca, começou no tempo das cavernas até, no tempo das tribos mais antigas, e quando surgiu o comércio, o comércio já era motivo para quê? Para amizade, às vezes começava como uma troca de presentes, que servia para se construir confiança. Então, a confiança, ela surge também dessas relações que não necessariamente, digamos, são relações determinadas pela benevolência em si, mas são relações determinadas também pelo interesse, ou seja, a benevolência e o interesse próprio são coisas que se conjugam em Adam Smith. Adam Smith nunca abandonou totalmente a questão desse lado ético, dessas relações comerciais no mercado, mas ele também evidenciou que esse lado, essa busca do interesse próprio era uma das coisas muito importantes e até fundamentais para que pudesse existir uma economia como a que foi sendo construída na Inglaterra a partir do século XVII. Então, essa tolerância que surgiu, religiosa, tolerância acadêmica, tolerância científica, e esse espírito prático inglês que veio com a ciência experimental de Newton foi que possibilitou o surgimento desse processo que se chamou Revolução Industrial e que Adam Smith na verdade ele veio como dar assim uma também uma criar assim uma compreensão global de todo esse fenômeno que estava ocorrendo. Porque ele queria como fez Newton, né, com relação à ciência natural, ele queria digamos descobrir descobrir nesse intercâmbio, nessas trocas, nesses relacionamentos nos sentimentos que possibilitavam essa economia de mercado, a existência, a possibilidade da economia de mercado queria descobrir certas regularidades, né, ou seja, que não seriam digamos regularidades propriamente determinadas por algum necessariamente algum Deus ou por algum alguma teoria abstrata ou escolástica ou sei lá, uma teoria assim metafísica, mas não, ele queria descobrir na realidade essas regularidades sociais imorais, né, que possibilitavam o surgimento dessa sociedade comercial, né. Com relação a, digamos, vou chamar assim de, digamos assim, provocação, né, no bom sentido, do Catarino, né, economia é uma ciência moral, né, ou seja, a teoria de Adam Smith é uma ciência moral, ou seja, a teoria dos sentimentos morais, evidentemente, ele escreveu sobre filosofia moral, mas a riqueza das nações é uma, uma teoria, assim, que, que tem como cerne principal a questão ética, a questão moral, eu acho que não necessariamente, tá tudo lá, assim, é como pressuposto, né, todo o sistema de filosofia moral criado por Adam Smith está lá, né, em todos os, em todos os seus capítulos, ele vai, ele vai destilando, né, esse, esse, o seu sistema e, e dando fundamento, né, e, mas, o Adam Smith, ele também tinha um conhecimento enciclopérico de história, ou seja, a moral em si, a ética em si não pode explicar, não pode explicar, digamos assim, o surgimento de uma economia comercial, de uma economia de mercado, né, é preciso também ter grande atenção a, digamos assim, a história, a história política, a história econômica, ou seja, a história dos países e também a questão das instituições. Então, os três pilares, digamos assim, da obra de Smith, que estão na riqueza das nações, obviamente, tem um pilar ético, né, tem um pilar, digamos assim, histórico, seja, e factual, e tem um pilar institucional. As instituições eram como, digamos assim, digamos assim, petrificações também, não só, digamos assim, de certa evolução moral, dos costumes, das tradições, mas também um resultado histórico, né, ou seja, eram produtos também históricos da evolução política da sociedade. No caso da Inglaterra, essas instituições, elas tiveram, a partir da Revolução Gloriosa, uma evolução mais pacífica, uma evolução, realmente tiveram uma evolução, né, coisa que em outros países, como na França, houve, foi necessária uma revolução, ou seja, foi quase um, um hecatombe, digamos assim, política, para que pudesse haver alguma mudança, né. Outra coisa também que é importante destacar nesse aspecto, né, é que na Inglaterra, ou seja, na Escócia, naquela época, o predomínio, digamos assim, da igreja, né, ele tinha sido muito mitigado, enquanto, por exemplo, na França, havia, assim, a igreja católica junto com a nobreza, né, era, era quase uma, uma simbiose, e, enquanto que na Espanha, por exemplo, a igreja católica e o próprio Estado era quase uma coisa só, ou seja, era, formava uma unidade muito firme, na Inglaterra havia, graças a essa experiência, ou essa, digamos assim, do anglicanismo, né, que se tornou praticamente uma religião nacional, né, houve possibilidades maiores de tolerância, de entendimentos, que acabaram gerando um ambiente de maior paz social, maior prosperidade, digamos, criatividade, né, e que, graças a isso, é que você pode ter, pode surgir na Inglaterra esse processo que se chamou, que popularmente se chama capitalismo, mas eu gosto mais de chamar de sociedade baseada na sociedade de economia de mercado, ou sociedade comercial, né, infelizmente não trouxe água aqui, aliás, eu acho que eu trouxe só um minuto, não, trouxe não, bom, então, a economia é uma ciência moral, eu acredito que não seja só isso, como eu já disse, são três os pilares, né, que eu vejo na obra de Smith, né, além, seja, além da moral, você tem a história, né, um conhecimento, uma tradução histórica muito forte, e tem também esse apreço pelas instituições. Com relação a Adam Smith, assim, em relação ao Estado, né, Adam Smith, obviamente, não era um anarquista, né, não era anarquista, aliás, anarquismo naquela época era um, era quase uma heresia, né, ou seja, não existia propriamente anarquismo enquanto ideia, enquanto movimento, não, o que existia era, na época de Adam Smith, na Escócia, por exemplo, existiam os, 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 os jacobitas, né, que defendiam a volta do, do rei Jacob, ou seja, que era, que era um rei, digamos assim, católico, né, e, então, inclusive, teve uma guerra, né, naquele período de 1740, teve uma guerra, né, a guerra dos jacobites, que foram totalmente, praticamente, totalmente derrotados, né, mas, a, a tensão, ela existia, a política, né, evidentemente, entre a da Escócia com a Inglaterra, mas, e, então, foi um processo longo, não, não, não foi uma coisa assim, a tolerância religiosa, ah, não foi de vez, foi se formando e se estabilizando em instituições, nos costumes, além do que, a evolução da liberdade na Inglaterra é uma coisa que vem de longo, muito longe, né, ou seja, as liberdades civis vem, começam na Carta Magna e vão evoluindo, né, ao longo de muitos séculos, né, muitas idas e vindas. Bom, é, com relação ao Estado, né, ou seja, Adam Smith não é um anarquista, né, qual seria o papel que é reservado o Estado numa economia de mercado, segundo Adam Smith, né, basicamente, aquelas atividades fundamentais, é, segurança, justiça, polícia, defesa contra, defesa contra, digamos, invasões, ou, sei lá, forças armadas estrangeiras, ou seja, é, isso é uma coisa obviamente necessária naquela época, né, em que vigorava o, tentava vigorar o equilíbrio de poderes na Europa, ou seja, era um equilíbrio muito instável, né, então sempre havia guerras, né, não mais religiosas, propriamente, mas havia agora guerras, nacionais, né, e, uma das guerras que mais, vocês sabem, né, que mais causou transtornos, né, em toda a Europa, foi as guerras napoleônicas, mas esse século, digamos assim, 16 foi terrível também, porque teve a guerra dos 30 anos, que foram guerras religiosas, mas houve algumas guerras, algumas guerras em século, 18, né, que também foram muito significativas, assim, importantes, uma delas foi a guerra de independência americana, né, ou seja, em 1776, o ano da edição da Riqueza das Nações, ocorre a independência americana, e com isso depois, digamos, a guerra, né, da Inglaterra contra o que se chama de Estados Unidos, que só praticamente, foi um período longo, de que vai de 1776 até mais ou menos 1812, 13, depois da, com o Tratado de Viena, essa coisa se estabiliza totalmente, né, não voltam a ocorrer mais guerras entre os ingleses e americanos. Bom, então, o Adam Smith, ele defende um papel para o Estado, mas é um papel limitado, ou seja, ele não defende, por exemplo, que o Estado, ele, crie privilégios, defenda, apoia umas indústrias em detrimento de outras, proteja certos âmos, não, isso aí ele não faz, ele acha que isso aí é pernicioso, é algo pernicioso, e, e que, o papel do Estado deve se limitar a essas funções, essenciais, fundamentais, porque o Estado, não pode, não pode controlar a vida, segundo o Adam Smith, não pode, não podia controlar a vida de todos os indivíduos, entendeu, e não podia, digamos assim, controlar todas as necessidades que eram, que era necessário satisfazer, numa sociedade complexa, como era, como era naquela época já. Então, o Estado devia se manter nesse, nesse patamar, e tentar manter, garantir a segurança dos contratos, a justiça, né, ou seja, o funcionamento das demandas, judiciais, e também a proteção contra malfeitores, contra, contra, até inclusive, malfeitores econômicos, né, e também, essa guerra, essa proteção contra os países, a invasão de países estrangeiros, as forças armadas estrangeiras. Né, era, era basicamente isso, né, o quadro em que Adam Smith se, se, se movia, não, não diferia muito, assim, embora, claro, é, em relação a, aos anarquistas de hoje, isso pareça ser muito, mas, é, eu acho que essa é a grande, é o grande fundamento, né, da tradição liberal, ou seja, o Estado não necessariamente, digamos, é uma coisa, é, horrível, né, mas ele é um, pode até ser considerado um mal, mas é um mal necessário, e, e, e Adam Smith tinha essa percepção, como não poderia deixar de ser, né, vejamos que nós estamos no século XVIII, né, ou seja, por mais que tenhamos ideias pós-modernas sobre essa questão, muita gente tem por aí, mas, Adam Smith era um, era herdeiro, digamos, de toda uma tradição de pensamento, que não, não admitia, é, sequer pensar, assim, em qualquer tipo, de anarquismo, e também eu queria dizer que isso aí também não se confunde com o socialismo, né, é preciso dizer que o socialismo, como o sistema filosófico, surge posteriormente, algumas décadas mais tarde, né, que surgem, digamos, pessoas como Robert Fourier, Saint-Simon, como é Robert Owen, na verdade, Fourier, Saint-Simon, que são pensadores, que o Marx chamava de socialistas utópicos, e depois vem o Karl Marx, obviamente, que criou o socialismo, né, é, bom, eu vou ficar por aqui, é Charles Fourier e Robert, Charles Fourier, exatamente, é Charles Fourier, é Robert Owen, Charles Fourier, e Henry Saint-Simon, eu acho que eu vou ficar por aqui, e vou comentar mais alguma coisa, é, que me vier a cabeça, nesse, nessa, nessa nossa, digamos, nesse nosso encontro. Bem, parabéns aos dois, muito obrigado pelas explanações, eu, eu não vou tecer considerações hoje, que eu acho que eu já falei demais, tendo a explanação do encontro passado, eu só repetiria, que, eu enxergo muito simplificadamente, evidentemente, isso é uma grosseira simplificação, mas eu enxergo no movimento liberal, assim compreendido, três grandes faixas, por assim dizer, uma faixa que seria a do chamado liberalismo social, tem uma visão muito mais simpática à presença do Estado, à participação do Estado em uma série de setores que vão além do que o corpo central do liberalismo preconizaria, uma faixa mais radical no sentido contrário, libertários, objetivistas, que defendem uma retração ainda maior do Estado do que o que era pensado até pelo próprio liberalismo clássico, e uma faixa que pega um pouco de um Hayek, de uma escola de Chicago, de um ordo-liberalismo alemão, que é uma faixa, pessoalmente, eu sou mais simpático, que é uma faixa que, na minha opinião, bebe de forma mais fiel, evidentemente, com as suas adaptações, com as mudanças do tempo, com as suas especificidades, mas bebe de uma forma mais fiel da tradição do Adam Smith, que a visão dele do papel do Estado está mais alinhada a isso do que a essas outras duas faixas que eu ressaltei. Antes de passar a palavra para o Adatan, se ele quiser dizer alguma coisa, quero saudar o professor Otávio Piascovski, que está nos assistindo, fez algumas perguntas, também vou colocar as perguntas dele, mas principiarei pelos comentários que ele fez. Aliás, o professor Piascovski, que vem fazendo um trabalho interessante de divulgação da Escola Austríaca no Instagram, poderia ser relator aqui em outro mês. Já participou tanto aqui dos comentários, várias vezes ele está aí, poderia vir participar conosco de algum dos autores. Não sei se esse ano, talvez na próxima relação de autores, que tem alguém da Escola Austríaca, enfim, poderia participar conosco também como relator. Já está feito o convite. O professor Piascovski, comentando a relatoria do José Zito, ressalta que muito da importância da obra de Smith se deve ao grande trabalho de edição de Dugas Tuarts, que foi o autor lembrado pelo José Zito, naquela referência super pitoresca e interessante da passagem biográfica de Adam Smith. Então, ele parabeniza pela lembrança e também ressalta que essa questão da Revolução Industrial é muito bem tratada no livro editado por Haye, Capitalism and the Historians, em que ele argumenta que a Revolução Industrial foi um exemplo da ordem espontânea em ação. O Adatan, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, não, já perguntei bastante na última, hoje estou deliciando aqui só os cabeças aqui na José Zito, Lucas e Alex Catarino, quero como ficar com um participante aqui, intelecto, só deliciando aqui de vocês. Está excelente hoje aqui discutindo sobre Adam Smith. Obrigado aí, José Zito, Alex e Lucas, valeu, todo mundo participante aí, bem empolgante a apresentação de vocês hoje aí. Obrigado, Adatan. Primeira pergunta do Otávio, ele voltou para o Alex que ele fez durante a explanação do Alex, mas eu acho que os dois podem responder, podem dizer o que pensam sobre isso. É a seguinte, quais as razões pelas quais a teoria dos sentimentos morais é menos popular do que a riqueza das nações? José Zito? Quer começar? Quer começar? Não, não. Olha, eu... Eu tenho uma... assim, uma visão, a minha visão, né? É porque a teoria dos sentimentos morais, obviamente, né? É, é assim, uma obra mais, assim, de cunho filosófico, bem mais abstrato. e talvez não seja tão acessível. Não era tão acessível assim a pessoas comuns. Era preciso... Você tem que entender o seguinte, naquela época, você ter pessoas letradas, digamos, capazes realmente de interpretar especulações metafísicas ou teóricas desse nível, não havia uma quantidade muito grande na Escócia daquela época, nem na Inglaterra. Era... A quantidade de pessoas letradas era uma minoria muito... muito pequena, né? Existia muita gente realmente... Analfabetismo naquela época ainda era muito grande, muito forte, né? Mas existia também esse... Que as pessoas às vezes sabiam ler e escrever, mas não eram treinadas nem educadas para entender certos conceitos, não tinham muito acesso a uma educação de nível. Mas acho que a outra razão que acho que talvez seja mais... digamos assim, mais forte, né? Que os temas tratados na riqueza das nações eram temas assim que... Eram do interesse mais imediato das pessoas que, digamos assim, trabalhavam com a fazenda pública, com as finanças do Estado, com o poder político, né? Ou seja, todas essas pessoas que estavam mais ou menos inseridas nesse bojo, podiam, lendo a riqueza das nações, aprender algumas coisas realmente úteis para a compreensão daquele mundo, né? Que estava, digamos, nascendo e, consequentemente, extrair lições para aprimorar o crescimento e a prosperidade de seus países. Então, era... Na riqueza das nações, tem esse lado mais prático, muito histórico, tem muito conteúdo histórico a riqueza das nações, o que torna uma leitura, digamos assim, mais agradável. O Adam Smith, ele dizia que... Ele pensava, né? Que ele mesmo correndo o risco de ser, de ser, de ser, digamos, repetitivo ou, digamos assim, usando um termo bem popular de hoje, o risco de ser chato, né? Ele preferia isso para o quê? Para que se eu tivesse maior clareza na argumentação, né? Ele consegue falar na teoria dos sentidos morais de uma forma, assim, que hoje uma pessoa escolarizada, universitária, ainda consegue ler e consegue entender muita coisa, né? Mas, a riqueza das nações tem esse lado prático, histórico, né? E útil, né? Ou seja, são conhecimentos úteis para a governança do Estado e para a condução dos negócios, né? Acho que é mais esse lado, essa coisa da utilidade, né? Aqueles conhecimentos que eram vistos como sendo mais terra-terra, digamos assim, né? Conhecimento terra-terra. Então, acho que é por aí, entendeu? Foi também um período de ascensão do Estado moderno, né? Digamos, de transformação do Estado moderno, em que o Estado praticamente começa a superar o mercantilismo, né? E começa a, digamos, a cada vez mais crescer em tamanho e em funções, né? E Adelman ensinava, dava muitas receitas aí de como fazer a coisa certa, né? E que também, como fazer a coisa errada também, se a pessoa quisesse, né? Ou seja, depende do uso da interpretação quando você fizer daqueles conhecimentos, né? Tá certo? Mas, assim, então é isso, eu acredito que seja por isso, né? Essa diferenciação entre a teoria filosófica mais abstrata e um conhecimento mais prático, mais acessível, digamos assim, aos negócios, né? A condução dos negócios. Não só dos negócios econômicos, propriamente, mas dos negócios da administração do Estado. Bem, eu concordo com o José Dússio, concordo com ele, e aí eu faço aqui algumas analogias, até para reforçar o ponto que ele falou. Os contos filosóficos de Voltaire são mais populares que as tragédias de Voltaire. Um romance, a relíquia de essa de Queiroz é mais popular que os maias. O álbum Brothers in Arms do Dara Strait é mais popular que o Love Over Gold. Ou seja, o refinamento do Adam Smith em matéria dos sentimentos morais, e aí um tema que o Otávio pesquisa muito também que é o Menger, a tela de sentimentos morais está em grau de complexidade filosófica, teórica, no mesmo nível que as investigações de Menger de 1833. Ao passo que a riqueza das nações está na mesma linha dos princípios do Menger de 1871. E a riqueza das nações tem o caráter pioneiro. Por que John Stuart Mill, de novo John Stuart Mill, coloca a riqueza das nações como a obra fundante da ciência econômica. Adam Smith nunca se considerou o pai da ciência econômica. John Stuart Mill dá esse título a ele. Por que Adam Smith coloca essas discussões sobre a economia que geralmente nos autores escolásticos apareciam como uma subdiscussão do problema prático da justiça, quando nós pegamos a maior parte dos escolásticos tardios e até mesmo antes, Tomás de Aquino, eles tocam em questões econômicas quando discutem problemas ligados à justiça. Adam Smith coloca essa visão da economia e de certo modo é um antecessor mais do que o Cantillon, William Petit, a meu ver, o discípulo de Hobbes, que coloca essa discussão econômica dentro do paradigma moderno de cientificidade. Só que enquanto Petit coloca numa visão de Galileu Galileu, Galilei, Adam Smith coloca numa visão de Isaac Newton. Foi importante na exposição do José Zito essa ênfase no Newton, até porque muito da discussão epistemológica do primeiro ano do curso de Adam Smith em Glasgow, seguindo o modelo de Francis Hudson, de Gerson Carmichael, está fundada numa visão newtoniana. Então, ele traz isso. Ao passo que a Três de Centos Moraes está numa linguagem mais antiga, uma linguagem mais platônica, mais aristotélica, mais escolástica. É um trabalho que exige um refinamento maior do leitor. E Adam Smith com Três de Centos Moraes, ele encerra uma discussão que perdurou todo o século XVIII na Inglaterra. Ele coloca uma pá de calma no debate. Ao passo que com a riqueza das nações, ele abre um debate novo que vai ser continuado na França por Jean-Baptiste Cé, por Frédéric Bastiat, que vai ser continuado na própria Inglaterra por Thomas Malthus, por David Ricardo, por Jeremy Bentham, por James Mill, por John Stuart Mill. Então, o trabalho pioneiro do Adam Smith, ele vai continuar sendo uma referência e uma discussão para a posteridade. Ao passo que Três de Centos Moraes fechou uma questão. E o problema ético estava, de certo modo, solucionado ali. Ele fechou. Ninguém continuou essa discussão após ele. a ética toma outros caminhos. Já a economia, ela vai continuar discutindo esses pontos. Como o Gésito falou, divisão social do trabalho, crescimento econômico, e aí você tem a virada. Quando a ética, quando a economia deixa de ser a ciência que vai discutir a causa da riqueza das nações, e diante do grande aumento de riqueza causada pela Revolução Industrial, os economistas passam a ir para o outro lado discutir as causas da pobreza. A riqueza na época de Adam Smith era exceção. A Revolução Industrial leva a um crescimento e é onde eu recomendo muitos livros sobre a era vitoriana da Gertrude Humefah. A crítica que um Charles Dickens faz à pobreza na Inglaterra ou, antes dele mesmo, um Benjamin de Israel em Síbil ou as duas nações, ou seja, os pobres e os ricos, essa ideia de luta de classe não nasce com Marx, nasce com o liberal doutrinário François Guizot, nasce com o conservador Benjamin de Israel, o Marx se apropria disso e coloca numa linguagem socialista, a pobreza é a condição natural da humanidade. Graças à Revolução Industrial, o que a Inglaterra faz com liberdade econômica, industrialismo, e que o Adam Smith está na base disso, e muitas das teorias são aplicadas, e tem aquele filme Queen, mas que mostra isso, o filme do Visconde de Mauá, quando o Mauá chega no Rio de Jari, ele vai estar para o Sr. Caruthers, o Caruthers entrega na mão dele o quê? A Riqueza das Nações, nosso idioma em inglês, e nós recebemos esse livro. Então, o livro do Smith foi lido como um manual prático de economia, então a gente tem esse ponto, ele vai orientar essa formação, ele vai oferecer a causa da riqueza, e os autores posteriores que se debatem, que debatem com base nele, tanto autores pessimistas como Maltos e Ricardo, ou otimistas como Bentham, Mill, vão se debruçar nessa obra de Smith para também mostrar por que a pobreza existe no mundo em que está se gerando riqueza, a economia vem aquela questão do Carlyle, a ciência sinistra, então tem toda uma questão de contexto, facilidade de linguagem, o Adam Smith escreve numa linguagem mais analítica no Riqueza das Nações, ele é mais dialético em sentimentos morais, então são esses fatores. Eu iria provocar, iria do verbo não vou mais o Alex a comentar uma coisa que eu falei também no encontro anterior, a crítica que alguns autores, principalmente ligados à escola austríaca, um Rothbard, por exemplo, fazem a Adam Smith de uma forma exageradamente ácida, na minha opinião, por conta da questão dos salamandicenses, que o Alex já mencionou, que teria uma visão mais avançada do que a dos Smith do ponto de vista do valor, mas o Alex já disse mais ou menos a mesma coisa que eu falei no último encontro, a importância que o Adam Smith tenha a despeito disso, a relevância que a obra dele, o lugar que a obra dele ocupa no pensamento e na tradição liberal. Eu nem vou provocar novamente essa questão. Agora, o Adatam fez um comentário no chat privado que provoca a questão do David Ricardo para a gente ver se a gente tem comentários a respeito. Não, é só um comentário, porque tem muitas pessoas que têm essa distinção, é sempre esse embate. Se Adam Smith ou David Ricardo é o pai das ciências econômicas, porque tem uma galera que fala que antes de Adam Smith, David Ricardo já tinham feito uma obra especificada sobre a questão do livre-mercado, a importância da divisão do trabalho. Só meio que tem uma galera que tem esse embate. Eu vou entrar nessa discussão aí. Sempre uma. Veja bem, cronologicamente a coisa não é bem assim. Adam Smith falece em 1790, a obra dele é de 1776, os princípios de economia política e tributação de David Ricardo é de mil, ele foi lançado em 1823, ou seja, praticamente meio século após. Certo? O ano da morte do Ricardo nasce em 1772. Ah, pois é. Só tem essa. Exatamente. O Ricardo tinha três aninhos só. Entendi. Então, não tem muito sentido isso. Agora, foi tocada aí uma questão, já que você tocou no... falou, né? Você colocou essa descrição do David Ricardo, né? Adam Smith, está certo? Ele realmente é o cri... Eu não diria assim o criador. Já havia pessoas que já... Alguns... Alguns pensadores que já haviam tocado nessa questão anteriormente. Mas ele tentou sistematizar, né? Fundar uma teoria do valor com base no trabalho. Entendeu? ele sistematizou pela primeira vez a teoria do valor trabalho, né? E o David Ricardo é um continuador, está certo? Dessa teoria. Assim como Karl Marx. Certo? Mas eu queria observar aqui o seguinte. Que essa teoria do valor trabalho, da forma como foi proposta por Adam Smith, era uma novidade. Por quê? Porque na época existiam só três sistemas. Nessa época de Adam Smith existiam três sistemas de compreensão da economia que estavam assim interagindo, né? Três sistemas teóricos que estavam se digladiando, digamos assim. Existia o pensamento mercantilista para o qual a riqueza de uma nação era obtida pela acumulação de ouro e prata através do comércio exterior. Entendeu? A fisiocracia, os fisiocratas eram pensadores, digamos, de origem francesa, como François Quesná e Turgot também, eles apenas absolutizavam ou exageravam, digamos assim, a questão do excedente da terra como sendo o principal gerador de riqueza de uma nação. Entendeu? Mas essa teoria dos fisiocratas não é incompatível com a teoria de Adam Smith. Adam Smith falou não só da terra, mas falou do trabalho em geral. Então, por isso, logo no comecinho da riqueza das nações, ele diz que o produto do trabalho de uma nação é derivado dessas aplicações produtivas por meio do trabalho humano, da divisão do trabalho, etc, etc. Que isso aí se assemelha muito, o produto global da riqueza, se assemelha muito ao que hoje denominaríamos produto interno, digamos, bruto, né? Só que o Adam Smith ele conseguiu realmente tentar, pelo menos tentou criar uma teoria que explicasse a questão do valor de troca, porque existia o valor de uso, o paradoxo do valor, que a primeira vez aparece esse paradoxo, ele coloca isso, ou seja, então, por exemplo, ele diz aí, nada é mais útil do que a água, mas com ela praticamente nada pode comprar-se, praticamente nada pode obter-se em troca dela, pelo contrário, um diamante não tem praticamente qualquer valor de uso, no entanto, pode normalmente obter-se grande quantidade de outros bens em troca dele. Então, a partir daí ele começa toda uma discussão para tentar explicar, não propriamente os extremos, porque são exemplos muito extremos, de uma coisa que tem somente, quase somente valor de uso e nenhum valor de troca, e algo que tem praticamente nenhum valor de uso, mas tem exageradíssimo valor de troca, ou seja, então, ele tenta explicar o padrão de formação da riqueza por meio do trabalho, e no padrão não é esse, não é o dos extremos, entendeu? Então, ele cria esse valor de trabalho, ou seja, e diz que o seguinte, o valor de troca de qualquer bem, qualquer mercadoria, digamos, a riqueza, digamos assim, a riqueza, digamos assim, claro, ela é constituída também em valores de uso, mas como é ínfima a quantidade de valores de uso que uma pessoa pode produzir por conta própria, então, a maior parte das coisas úteis que ele precisa, ele precisa ir no mercado e trocar seu trabalho com o trabalho dos outros, a maior parte é trabalho alheio, digamos assim, trabalho de outrem, de outrem, né? Então, ele diz que o valor de troca, a medida do valor de troca seria a quanta de trabalho que ele pode comprar, ou seja, que ele pode adquirir, trabalho de outros que ele pode adquirir, né? Ou seja, é uma teoria que depois ficou obsoleta, obviamente, assim surgiu a teoria marginalista, mas é uma intuição brilhante de qualquer forma, né? e que durante um século continuou o seu percurso, né? E só mudou essa concepção com o surgimento da teoria neoclássica, a teoria marginal, marginalista, da qual a escola austríaca é apenas uma, digamos assim, uma variante nesse ponto, mas nesse ponto da teoria do valor, ou seja, a escola austríaca, Menger, por exemplo, ele segue a teoria neoclássica, a teoria marginalista, na questão do valor, né? O que é o valor, né? Ou seja, ele sai, veja bem, a teoria do valor de Adam Smith é uma teoria baseada na oferta, entendeu? Na oferta de trabalho. Quem puder oferecer mais trabalho, ou seja, trabalho na forma de produtos, né? É mais rico, né? Tem mais riqueza. Quem puder comprar mais produtos, ou seja, trabalho acumulado, de outras pessoas, então é mais rico. Mas, assim, ou seja, é uma visão a partir da oferta. Já a visão da escola marginal, marginalista, é uma visão a partir da demanda. E é uma visão, obviamente, que tem aquela questão do valor subjetivo. Ou seja, enquanto havia um fator objetivo na teoria do valor de Smith, né? Que era a questão do trabalho humano, ou seja, não havia nenhuma preocupação em Smith em relação aos desejos, a não ser esse fundamento ético-moral que ele usou, né? Em toda a sua teoria. Mas não era uma coisa que a subjetividade, os desejos subjetivos de alguém pudesse ter alguma relação com o valor, com o preço. O preço não era determinado pelo trabalho, ou seja, é uma coisa complexa, sabia? Marx tenta dar uma solução a isso, mas, assim, a estrutura do capital é uma estrutura até coerente, porque ele parte também de um princípio único, que é o valor abstrato. Mas as premissas que Marx usa são muito questionáveis, certo? Ou seja, o problema não está a partir da escolha desse princípio comum, que é o trabalho humano-estrato, a teoria do capital segue um curso mais ou menos quarenta. Mas ele, para chegar nisso aí, é que as premissas que ele chega são altamente questionáveis, certo? Bom, vou ficar por aqui sobre essa questão. Bem, nessa questão, eu vou acabar também respondendo a provocação do Lucas em relação a Marty Rothbard. Rothbard é um gênio, só que ele é um autor afetado. Ele acaba deturpando a realidade em favor das teorias dele. A pedra angular de uma análise da economia em linguagem científica moderna, indubitavelmente, é o William Petty. Esse é um autor que merece ser retomado, só que é um racionalista. E o Petty, ao discutir as origens da base da riqueza, da criação de riqueza, ele diz que existem dois elementos. Por um lado, terra. Por outro, trabalho. E a discussão, terra ou trabalho. Toda a questão do valor trabalho, o autor que, de fato, consolida a noção de valor trabalho, é John Locke. Quando Adam Smith defende o valor trabalho, ele está repetindo Locke, no pouco conhecido tratado de economia de John Locke. Adam Smith não se via como um criador de novas teorias. Ele se via como um sistematizador de ideias. Ele era um professor, ele se via como um professor. Existem muitos insights novos, ele é genial, ele traz novidades, só que ele deliberadamente não tem essa busca por fama, poder, fortuna. Foi o que o Jesus falou, a biografia dele, era um homem muito humilde, era um cara que viveu a vida toda quase na barra da saia da mamãe, criado pelo avô paterno, ficou órfão muito cedo, constituição física frágil, então ele era um homem muito tímido, era uma pessoa que falava pouco, ele não era eu quero ser, não, ele era a pessoa que era um professor, um sistematizador, e ele aceita a teoria do valor trabalho, primeiro porque foi o grande John Locke que apresentou, é o que está mais perto de uma visão newtoniana, ele era um grande admirador de Newton, e vai contra alguns excessos dos fisiocratas, e se a fonte da riqueza, tem um lado utilitário, se a fonte da riqueza não é o trabalho, mas a terra, a revolução industrial é impossível, o que ele chama hoje, na época de trabalho, nós chamaríamos hoje de capital, por exemplo, ou criatividade humana, se nós pegarmos a doutrina social da igreja, doutrina social católica, cuja grande genialidade de Leão XIII não é repetir o que São Tomás de Aquino falou, mas trazer os elementos loquianos para dentro do ensinamento católico, Leão XIII ainda entendia naquele momento da revolução industrial propriedades como terra, e ele queria defender a importância do trabalho, então ele por um lado é loquiano, mas também está com base a Dan Smith, quando 40 anos depois Pio XI vai reinterpretar a obra de Leão XIII, ele já está num paradigma que entende que mais importante que terra, ou seja, a base da propriedade não é terra, é capital, mas também defende a importância do trabalho. Quando 100 anos depois de Leão XIII aí já influenciado por Hayek e por Gary Becker, João Paulo II nas centésimos anos vai falar qual é a origem da riqueza das nações, ele diz que é o capital humano, a criatividade dos indivíduos, a ordem espontânea, então ele está de acordo com Becker, Chicago, e com Hayek nos austríacos, só que isso é uma evolução, o Hofbach ele comete muitos anacronismos, ele tende a atacar o passado com os olhos do presente, Adam Smith não tinha as informações, e aí nós voltamos ao velho Quentin Skinner, Teoria dos Conceitos, qual é, com quem ele estava debatendo, quem eram os adversários dele, por um lado os mercantilistas, como bem mostrou José Zito, por outro, os fisiocratas, e ele para consolidar uma defesa liberal da liberdade, do industrialismo, do Estado de Direito, da libertação dos servos da gleba, um rompimento com elementos feudais ainda na Inglaterra da época dele, ele tinha que defender essa dignidade do trabalho e essa importância de um crescimento econômico fundado no trabalho, só que em várias passagens de A Riqueza das Nações, ele questiona se de fato o trabalho é a única causa de riqueza, quem vai radicalizar no valor trabalho, sim, é David Ricardo, e com base em Ricardo, Marx faz o passo seguinte, mas o Smith tem hora que ele se questiona, ele entende que o trabalho, até por questões utilitárias, até por esse lado da perspectiva dele, é importante acentuar, só que ele está sendo mais o que? Um sintetizador, um sistematizador, ele está sintetizando um conhecimento anterior, e o erro do valor trabalho é Locke, só que num contexto em que Locke também está indo contra aos excessos roubesianos de um Petit na questão da Terra, então acho que são cuidados que a gente tem que entender e contextualizar, eu gosto muito do Rothbard, mas ele comete anacronismos perigosos, e ao lidar com esses autores liberais, clássicos principalmente, nós temos que olhar o que eles inovaram naquele momento e entender o contexto histórico, julgar o passado com os olhos do presente é um exercício anacrônico e infrutífero. Tem mais uma pergunta do Otávio, mas na verdade é sobre a escola austríaca, não é especificamente sobre a Ada Smith, então acho que talvez a gente possa deixar isso para uma outra ocasião. Quando ele vier continuar o treinamento dele de aprender a beber comigo, eu respondo a pergunta. Tá certo. Sobre o Rothbard, essa crítica que o Alex fez, eu sempre me recordo do Manifesto Libertário, quando o Rothbard está analisando os fundadores dos Estados Unidos e ele fala, ele divide os fundadores dos Estados Unidos e diz que alguns são mais dignos de elogios do ponto de vista dele, e ele os intitula como liberais clássicos libertários, quer dizer, o Rothbard projeta a teoria dele em cima dos founding fathers, que evidentemente Thomas Jefferson não tinha a menor intenção de defender as ideias do Rothbard, mas ele projeta o nome da ideologia, da corrente, do libertarianismo em cima de autores que estavam em um outro contexto completamente diferente. Então, é um exemplo desse, por assim dizer, pecado que o Alex está apontando na obra do Rothbard. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro com alguma pimenta, provocando uma certa treta, não com os anarcocapitalistas, mas com os objetivistas. O Alex chegou a fazer um breve comentário nessa direção, mas eu gostaria de um comentário mais focado para nós concluirmos esse mês sobre Adam Smith do grande estilo, sobre como nós contrastaríamos o sistema ético do Adam Smith, as considerações dele sobre o autointeresse e a visão da Enrand sobre o egoísmo, porque muitos objetivistas associam rigidamente a referência smithiana ao autointeresse com a teoria objetivista do egoísmo racional como uma virtude. Como é que nós contrastaríamos essas duas abordagens? de forma, parafraseando o nome da filosofia da Enrand de forma objetiva. Como é que nós contrastaríamos essas duas concepções? José, você tem algum comentário sobre a questão? Olha, eu poderia brevemente comentar sobre isso. Eu acho que há uma diferença epistemológica entre os objetivistas e o Adam Smith. Os objetivistas talvez sejam mais assim, tentam partir de uma teoria mais abstrata e deduzir, sei lá, pegaram talvez um aspecto do pensamento de Smith e a partir dele, não, esse é o único aspecto verdadeiro que Adam Smith falou sobre essa questão. Então, eles pegam, fragmentaram, digamos, o pensamento de Smith e a partir daí eles tentaram associar com a sua teoria que, digamos assim, é uma teoria mais abstrata, muito, não sei até que ponto real. Eu acho que a ética de Adam Smith, Adam Smith não está interessado em criar, em criar, digamos assim, uma teoria abstrata, verdadeira, está certo? Assim, mas puramente metafísica, da ética. Ele está interessado em descobrir nas sociedades humanas realmente existentes, na maneira como as pessoas interagem entre si, está certo? Ou seja, ele estuda a natureza humana não como ela deveria ser ou como ela poderia ser, mas como ela é realmente tentar encontrar algumas constantes nisso aí que permitam explicar por que o mundo, por que essa sociedade de mercado pode existir? Porque se ela existe deve ter alguma razão. Se a sociedade, a ordem espontânea, ela acontece, o que é que permite que essa sociedade em que pessoas que praticamente não se conhecem se encontrem, ninguém fale do seu sofrimento, nada, entendeu? Apenas chegue lá, olha, você tem isso, tá? Tá, tenho, tá aqui, o dinheiro, pronto, acabou. Olha, uma coisa mais simples do que essa é uma coisa quase impraticável, se nós fôssemos dominados, por um sistema ético, dogmático, um sistema ético assim, teocrático, qualquer coisa, todas essas relações humanas seriam muito mais difíceis, né? Tá certo? Então, por que que isso acontece? Então, ele está interessado nisso. Qual é o fundamento real desses comportamentos, desses sentimentos que as pessoas expressam, né? Essa maneira de expressar as emoções. Então, ele trabalha isso na trilha dos sentimentos morais, e no ponto de vista mais prático, ele trabalha isso na riqueza das nações, seja porque ele estudia a sociedade econômica, comercial, propriamente dita. Então, eu acho que é a diferença, assim, de visão, entendeu? O Smith é um pragmático, né? Tá certo? Enquanto que, talvez, os os defensores de Hoffmann ou dos objetivistas sejam dogmáticos, partem de um princípio abstrato, né? E, a partir daí, deduzam toda uma série de consequências que eles julgam verdadeiras, e, consequentemente, a realidade foge, não um pouco aí, né? Tem que ser afastada, porque, como sendo má, como sendo errada, como sendo... E a gente não está interessado nisso. Se as condutas são más ou boas, para ele, no sistema dele, ético, tudo cabe, né? Ou seja, porque a natureza humana é assim. Então, é preciso descobrir as formas que aproveitar esse potencial, essas energias positivas ou negativas, de uma forma que propicie uma maior prosperidade e uma paz social e um maior desenvolvimento e crescimento da riqueza. Só isso. já que é para colocar a pimenta, eu vou entrar com a malagueta pesada. Página 240 do livro A Política da Prudência de Russell Kirk. Kirk fala o seguinte na página 240. O que os libertários doutrinários nos oferecem é uma ideologia de egoísmo universal. no momento em que o país precisa, mais do que nunca, de homens e mulheres que estejam prontos a subordinar os interesses privados, caso necessário, à defesa das coisas permanentes. Nós, criaturas humanas imperfeitas, já somos bastante egoístas sem precisarmos de estímulo para buscar o egoísmo no princípio. Ponto final. Se nós formos levar o egoísmo racional de Ayn Grant às últimas consequências, nós ficaremos igual alguns amigos meus, Faria Limers, jogadores de videogame da XP, achando que reeleger o ditador ladrão, canalha, Lula, é melhor ou por coisa a fazer, porque ele vai dar juros baixos artificial, eles vão ficar bilionários. Vamos defender a guerra do Putin porque o petróleo está em alta, o gás também, eu vou brincar com isso na bolsa. Canalice não é justificativa para uma base ética. Não é à toa que Ayn Grant era a filosofia preferida de coelhinhas da Playboy. Vamos aqui diferenciar. Adam Smith que fala do alto interesse, ele fala do alto interesse no plano econômico. E a riqueza das nações não é um tratado ético. E aí eu respondo a pergunta do José Zito antes. Não é. Só que pressupõe antes uma visão jurídica, leituras sobre jurisprudência, convenção de jurisprudência, e pressupõe a questão ética. A ação humana não é ética, ela é neutra, como a ciência econômica. No entanto, Mises entende que não existe liberdade absoluta como Ayn Grant queria. É a piada, parece que não é verdade de que William Buckley Jr. contava do encontro de Ayn Grant com Mises na casa do reino Hasselhoid. Quando Mises disse que se as teorias de Rand fossem aplicadas na prática, aquele egoísmo racional, o mercado não existiria, porque o mercado necessita de cooperação e ela responde professor Mises, o senhor está me tratando como se eu fosse uma garotinha judia. E ele responde sim, estou. Então, essa piada que o Buckley Jr. contava retrata a diferença. Essa visão de liberdade absoluta que muitas vezes os objetivistas querem, ela é contrária à própria praxeologia, porque o homem não tem essa liberdade absoluta, porque ele é condicionado, primeiro, pelas leis físicas. A nossa liberdade vai encontrar, em primeiro lugar, limite em leis físicas. Segundo, nas leis biológicas. Menino é menina, Falcão já dizia, o maior praxeologista brasileiro, Falcão Maia, grande cearese, já dizia, homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, baitola é baitola. É simples, não dá pra, não vai existir menino, é menino ou menina, mesmo que o menino se fantasie de menina. Você não nega as regras biológicas. Mises fala isso, ele é muito duro nisso, tanto em ação humana e mais ainda em socialismo. Mises, ele é mais conservador em certas posições dele do que até mesmo um Russell Kirk e um Roger Scruton. Voltemos ao socialismo. Ele era um aristocrata austríaco. E o terceiro ponto, a nossa liberdade é limitada por leis praxeológicas. E quando nós pegamos um outro autor sobre o qual amanhã meu amigo Lucas Berlanza e eu, às 19 horas, faremos uma live, Hayek. Hayek, em Fundamentos da Liberdade diz que existem quatro tipos de liberdade. Um, a liberdade individual, a visão liberal inglesa que nós todos defendemos. Dois, uma liberdade interior, que é de certo modo a visão do liberalismo alemão, de Kant, de Humboldt, uma visão histórica, uma visão cristã, agostiniana, que está de acordo com o liberalismo. Essas duas liberdades. nós temos que equilibrar. E o que os conservadores como Kurt, Scruton, Defendt, é uma harmonização entre a liberdade individual, liberal, inglesa, e essa liberdade interior de matriz alemã. A visão até um pouco romântica, Humboldt, Madame de Stael, Benjamin Constant, segue essa tradição. Existe uma terceira categoria de liberdade, a escola francesa, liberdade política. que em alguns momentos pode ajudar o liberalismo. Mas se nós colocarmos a política acima da liberdade individual, a autotelia, e da liberdade individual, a autonomia, e a liberdade interior, a autotelia, pensarmos em liberdades como participação política, que é a visão de um Rousseau, de um CIEs, de um PEN, nós caímos num democratismo liberal, no caso do Brasil, frecaneca, que é um erro. E existe um quarto tipo de liberdade, e que Hayek diz em Fundamentos da Liberdade, que essa liberdade é sempre ruim, a liberdade enquanto vontade. quem defende esse tipo de liberdade? Friedrich Nietzsche, John Dewey e Ayn Rand. Há um conflito intrínseco entre a visão objetivista e a visão Hayekiana, a visão de Smith. Os nomes são iguais, só que o que Ayn Rand chama de auto-interesse não é o que o Adam Smith chama de auto-interesse, porque mesmo ele reconhecendo que no plano econômico esse auto-interesse é importante, ele reconhece como premissa a necessidade de justiça no campo jurídico e político e ele tem todo o pressuposto de justiça e de violência na formação do caráter dos agentes econômicos. Então, acho que esse é um ponto de divergência e tentar, de novo, trazer a noção de auto-interesse de Adam Smith como se fosse equivalente a egoísmo e a Ayn Rand, em primeiro lugar, é desconhecer a crítica que ele faz a Mandeville em 300 anos morais. E segundo, anacronismo é trazer categorias do passado, é trazer o debate passado para o presente fora do contexto. E isso é imperdoável. menos filosofia e mais história, gente. Depois dessa, eu agradeço a todos pela participação. Fechamos o nosso mês de Adam Smith. Infelizmente, mais uma vez, por contingência, as coisas que estão acima da nossa vontade, nós tivemos que encerrar no comecinho do mês seguinte, o autor de abril, encerramos no começo de maio. então temos um autor em maio que, como bom conservador, o Catarino adora, que é o Frei Caneco. Estaremos estudando o Frei Caneco aqui nesse mês. O professor Ricardo Alexandre estará conosco, nos ajudando, já é um relator confirmado. E, lembrando, a quem tem porventura interesse, temos o link para a obtenção do certificado de participação. Eu vou passar a palavra já para o Alex novamente se despedir do público, na sequência os outros amigos também se despedirem de quem nos acompanha ao vivo e de quem estiver assistindo a essa live depois na gravação. Bem, agradeço muito em nome do Lucas pelo convite, mas estendo a todas as demais instituições. É sempre um prazer estar aqui. estaremos juntos amanhã numa outra live, mais sobre Hayek. É sempre um prazer participar. Contem sempre comigo, esse é um projeto muito importante. Eu sou um filho do Instituto Liberal e nunca vou renegar essas minhas raízes e o máximo que eu puder fazer para ajudar essa instituição que tanto fez pela minha formação, principalmente nas figuras do professor Og Francisco Leme, que esse ano, no mês de agosto, celebraremos o centenário do nascimento, mas também de outro querido mestre, amigo, Donald Stuart Jr. Então, acho que a preservação da nossa história é fundamental. Eu acho que nós chegamos aqui ao término no tempo exato, a cerveja acabou, então, consegui administrar o combustível ao longo da conversa. Agradeço a todos pela participação aqui ao vivo e também todos os que assistirão depois essas gravações e espero estar com vocês outras vezes para mais esse diálogo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Obrigadíssimo. Josecito? É sempre um prazer estar com o Alex Catarino, com você, Lucas, dialogando sobre esses temas que não são tão caros, né? E principalmente um ator como Adam Smith, que eu sou economista de formação e a minha monografia de graduação foi exatamente sobre a teoria do valor, né? Em Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, uma análise comparativa. eu até estava vendo a minha monografia que foi escrita quando tinha vinte e poucos anos, até que não está mal escrita, não, né? A gente, quando é mais jovem, a gente, digamos, quando era mais jovem tinha outras ideias, né? Mas até que consegui analisar de uma forma até bastante objetiva o pensamento dos três autores. Então, eu espero que tenham apreciado, gostado, a gente faz aqui o que é possível, né? Em curto espaço de tempo, não dá para falar de tudo, mas, entendeu? Espero que tenham apreciado e boa noite a todos, viu? E até a próxima, né, Catarina? Lucas? O Adata? Ah, o Alex está fazendo aí a propaganda do Evolução Histórica do Liberalismo, o professor Antônio Paim, na verdade, um capítulo que eu escrevi que discute a economia clássica e acho que toca nesses pontos. Eu acho que muitos liberais deviam reler esse livro, né? Até para tentar mitigar um pouco essas visões tão heterodoxas, né? Sobre o que é e o que não é liberalismo, né? Visões ultra-radicais, né? É isso aí. O Adata? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Lucas aí que está trazendo esse debate importante aí sobre o Adan Smith, o professor Alex Catarino conduzindo aí junto com o José Zito em relatoria, vocês aí também presentes. Ganhamos hoje uma quinta-feira, né? Discutindo aí o pensamento clássico de Adan Smith. Estou aí quase um ano, um ano como colunista aí do IELI, também como Alex aí. Eu sou grato bastante aí, sempre que vocês puderem precisarem. Estou aqui para ajudar, ajuda bastante nessa visão de formação, principalmente das ideias, de você ter uma, parar com essa preconceito com as ideias. Como o professor falou, eu vejo a ideia mais histórica de como funciona o liberalismo. E muito obrigado aí a todos, espero que tenham gostado e precisar. Sempre estou aqui à disposição de ajudar vocês aí do IELI, mas nos exito, Alex Catarino também. Obrigado, Adan, obrigado a todos que assistiram, comentaram, interagiram, obrigado ao Adan Smith pela sua obra e encerramos o nosso mês de abril do Núcleo de Formação Liberal sobre esse grande personagem da história. O que é isso? O que vem? Vai encerrar com música? Não! Agora tem um show, viu? Vai chegar aqui o guitarrista e o baterista para acompanhar o baterista. Tá certo. E haja cerveja, viu? Para acompanhar essa banda aí, viu? É que era só um conhecimento. Tá certo. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado a todos, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.